Olá a todos! Nesta aula nós iremos fazer uma lista com as opções de portas que a gente desenhou aqui nesse nosso móvel. Antes de fazer aqui a lista com as opções de portas, eu vou abrir aqui a estrutura da cena para a gente ver aqui o que tem dentro desse móvel. Então eu vou ter a caixa do móvel, eu tenho as três gavetas, a gaveta 1, a 2 e a 3 e eu tenho dois tipos de porta, essa porta que está visível e essa que está oculta. Eu vou reexibir essas portas que estão ocultas aqui para a gente ver como que fica no desenho. Olha, eu fico com uma porta dentro da outra. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui a caixa de atributos, para a gente aplicar alguns atributos para... Na realidade, a gente vai criar aqui dentro uma lista com as opções de portas que a gente tem. E como que eu crio essa lista de opções de porta? Eu vou criar aqui dentro desse componente, vou criar um atributo dentro do componente móvel, no primeiro nível dele, eu vou adicionar aqui um atributo. E qual atributo que eu vou adicionar dentre todos esses? Eu vou vir aqui no último, na realidade não é nenhum desses que já tem pré-programado, a gente vai fazer um atributo novo. Eu vou digitar o nome personalizado de um atributo que vai ser porta. Porta, esse é o nome do atributo, porta. E aqui dentro desse atributo, que eu vou colocar a lista de opções de portas. E para eu criar essa lista de opções, eu entro aqui em detalhes do atributo, e eu vou escolher a regra de exibição. Eu vou colocar que os usuários podem selecionar de uma lista. E aqui embaixo vai aparecer a opção de lista. E eu vou adicionar a opção aqui. Então, qual vão ser as opções? Então, eu vou ter a porta 1. Quando eu digitar a porta 1, qual é o valor que eu quero que apareça? Vai ser o 1. Eu vou adicionar uma outra opção. A porta 2. Qual é o valor que eu quero que apareça? É o valor 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando qual é o nome que eu quero que apareça na lista. Então, eu vou querer lá na lista de opções, eu vou ter a porta 1, a porta 2. Se você tiver o nome, por exemplo, da porta, não sei, se tiver algum estilo de porta, porta com vidro, porta de madeira, você pode colocar aqui, olha, na opção de lista. E o valor é o valor que o programa vai interpretar. Então, você vai, quando eu digitar a porta 1, quando eu selecionar lá na lista a porta 1, o programa vai interpretar o valor número 1. Eu venho aqui e coloco em aplicar. Então, vamos ver o que a gente acabou de criar. Eu vou vir aqui, olha, na barra de ferramentas de componentes dinâmicos. Em vez de clicar aqui na mãozinha interagir, que funciona para as funções on-click, eu vou clicar aqui do lado, nessas opções de componentes, que vai mostrar todas as opções que eu tenho desse componente, que está aqui, olha, do componente móvel, essa lista que eu acabei de criar, essa lista de opções, que tem o quê? Aqui, o que ele está me mostrando? Que é a porta, o atributo porta, que eu acabei de inserir aqui, onde eu tenho as opções porta 1 e porta 2, que são aquelas opções que eu coloquei aqui dentro. Vocês lembram lá que eu coloquei? Então, o nome que vocês quiserem colocar ali, vocês podem pôr. Então, porta de vidro, porta de madeira e qualquer outro nome. Aqui eu coloquei só essas duas opções, porta 1 e porta 2. Como que eu faço para modificar? Olha só, aqui está a porta 1, aqui está o número 1. Se eu modificar para a porta 2, aplicar, aqui vai aparecer o número 2. Por que que não modificou, não mudou nada? Porque a gente ainda não linkou isso aqui com alguma das portas, a gente ainda não mostrou para o programa o que a gente quer que faça. A única coisa que a gente fez foi criar essa lista de opções de porta e indicamos a relação que a gente quer que tenha aqui com o atributo, que vai ser o quê? Quando eu digitar a porta 1, eu quero que apareça o número 1 ali. Quando eu colocar nessa lista a porta 2, eu quero que apareça o número 2 ali. E é isso. Nesta aula, nós criamos uma lista com as opções dos modelos de portas que a gente tem para que no futuro a gente consiga optar por um modelo ou por outro somente escolhendo na lista. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais! Tchau, tchau. Obrigado.